O primeiro mistério, neste mistério contemplamos a grande alegria que a Virgem Nossa Senhora teve quando lhe apareceu ressuscitado o seu amado filho. O oferecimento, ó gloriosa e imacuada Senhora, nós vos oferecemos este mistério em memória da grande alegria que vestes com a recebeção do vosso amado filho e vos pedimos que intercedeis por nós para que ressuscitemos do estado da culpa à vida da graça e logremos a sua companhia e a vossa. Amém. A intenção, pela saúde das pessoas desta casa e seus familiares, pela saúde das pessoas aqui presentes que o Espírito Santo lhes dê auxílio nas suas necessidades e aflições com o seu divino amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Bom nosso, cada dia nos rei aos perdoai e às nossas ofensas, assim como nós perdoamos a cancha em ofendido, e não nos deixeis cair e desce as almas liberadas do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, Deus doai por nós, para hoje, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, Deus doai por nós, para hoje, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roubai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roubai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, por a luz, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, por a luz, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, com o discípio e agora e sim. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, por a luz, agora e na hora da nossa morte. Amém. O nome é Jesus, perdoe-nos, por a luz, por o que é de fé. Levei as almas para o Deus para o céu, principalmente as que mais precisarem. O segundo mistério. Neste mistério contemplamos a grande glória que a Santíssima Virgem Maria recebeu, quando viu o seu amado Filho subir ao céu, com tanta glória e alegria de todos os anjos e santos. Oferecimento Ó Santíssima Mãe de Deus e Saudosa Senhora Nós vos oferecemos este mistério Em memória do grande prazer que tivestes Quando vistes o vosso amado Filho subir ao céu Com tanta glória de todos os bem-aventurados Pedimos-vos que nos acompanhais neste mundo Para que com a vossa poderosa proteção Partamos desta vida seguros a gozar a bem-aventurança Amém A intenção Pelos familiares falecidos desta casa Pelos familiares falecidos das pessoas aqui presentes E pelas almas do pregatório Que Deus lhes dê o eterno descanso Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim a terra como o seu céu O pó nosso de cada dia nos dá e nos perdoe as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita seus vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso bem Glória a Santa Maria Glória a Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Sim que mora no princípio Agora e sempre Amém Vija Mãe de Deus Rogai por nós Vija Mãe de Deus Rogai por nós Vija Mãe de Deus Rogai por nós Terceiro Mistério Neste Mistério Contemplamos o grande prazer que a Virgem Maria teve Quando no cenáculo de Jerusalém Viu descer sobre si e sobre os apóstolos do Espírito Santo Enchendo-os de dons de alegria Ofrecimento Ó Santíssima Virgem e Esposa do Espírito Santo Nós lhes oferecemos este mistério Em memória do grande prazer que tivestes Quando o Espírito Santo desceu sobre vós E sobre todos os apóstolos Com que os encheu de consolação e alegria Nós no mesmo Espírito Saibamos as coisas que são retas Perfeitas e justas Para que participando dos seus dons O vamos lograr na interna bem-aventurança Amém A intenção Por todos nós aqui presentes Que o Espírito Santo nos dê a sua graça E nos ilumine com a sua santa luz Pai nosso que estás no céu santificado Seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pó na nossa cidade E nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair A intenção Mas deixares do mal Ave Maria cheia de graça O senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe, Deus rogai por nós, que é doce, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, Deus rogai por nós, que é doce, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, deixe rogar por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, deixe rogar por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora em si. Amém. Glória ao Pai, ao Reino dos Anjos e Esposa de Vinho, Espírito Santo. Espírito Santo, Deus de Misericórdia. Espírito Santo, Deus de Misericórdia. Espírito Santo, Deus de Misericórdia. Vija, Mãe, deixe rogar por nós. 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 No quarto mistério. Neste mistério contemplamos o grande prazer que a Virgem Maria teve, sendo levada ao céu pelo mesmo Senhor. Acompanhada de todos os coros dos anjos e colocada no trono da Santíssima Trindade. Ofrecimento. Ó Santíssima Virgem Maria, nós vos oferecemos este mistério em memória da grande alegria que tivestes, quando fostes levada ao céu e colocada no trono da Santíssima e Vietíssima Trindade, onde encheste-se aos anjos de alegria e aos homens de confiança. E vos pedimos, nos façais dignos servos vossos, para nos premiar-te com as felicidades da vida. Amém. A intenção, pela nossa juventude, para que os livre todo o mal, por todas as crianças, em especial as desamparadas e sem amor, que o Divino Espírito Santo seja o seu protetor. Pai nosso. Que estás-nos, seja santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como o céu. O bom nosso, que cada dia nos dá eus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem pedido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é por vós, que bendita-se aos vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, progai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é por vós, que bendita-se aos vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, progai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é por vós, que bendita-se aos vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, progai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é por vós, que bendita-se aos vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, progai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é por vós, que bendita-se aos vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, progai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é por vós, que bendita-se aos vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Glória a Santa Maria, Mãe de Deus, progai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Desde o Senhor, Deus nos salve, em grandes anos, esposa do Filho, Espírito Santo. Espírito Santo, Deus nos glória, Espírito Santo, Deus nos glória, Espírito Santo, Deus nos glória, Espírito Santo, Deus nos glória. Virgem a Mãe de Deus, progai por nós, virgem a Mãe de Deus, progai por nós. Virgem a Mãe de Deus, progai por nós. Quinto Mistério Neste Mistério, contemplamos a grande glória que a Santíssima Virgem Maria logra no céu, onde foi corvada pela Trindade Santíssima, de que todos os santos receberam glória particular. Ofrecimento Ó Rainha de todos os cidadãos do céu e da terra, nós vos oferecemos este mistério, em memória da glória e poder, com que dominais no céu e na terra, e vos pedimos, sejais servida de aceitar de nós esta coroa de rosas, e se enchem vós um grande desejo de vos ver corvada nessa glória, onde viveis e reinais para sempre. Amém. A intenção Pela paz no mundo, pela paz nas famílias, pelos pobres, pelos velhinhos, pelos presos, e por aqueles que andam sem fé, e o Divino Espírito Santo a todos abençoe. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó nosso que adivinhamos, ai Deus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdamos a Deus, que nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair de coração, mas nos damos de morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, desde o Pai, que nós pedimos agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, desde o Pai, que nós pedimos agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, Deus rogai por nós, para a luz, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, Deus rogai por nós, para a luz, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, por hoje, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Espírito Santo, Deus nos guarde. 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 Espírito Santo, Deus nos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, desde o barco, nós pedimos agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, desde o barco, nós pedimos agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, desde o barco, nós pedimos agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve a Rainha. Mãe, Mãe, desde o barco, nós pedimos agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Amém. Mãe, Mãe, desde o barco, nós pedimos agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe, Mãe, desde o barco, nós pedimos agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe, Mãe, desde o barco, nós pedimos agora e na hora da nossa morte. Amém. Tira-lhe a lingua e dá-lhe para depois para ficar a gravar. A gente vai provar. Essa é pesada. Não mexe na carreira.